Olá, eu sou o Daniel do canal Info Cotidiano e hoje nós vamos para um vídeo de MySQL Server ou MariaDB, tanto faz, onde eu vou mostrar para vocês uma dúvida aí de um inscrito do canal, uma dúvida para duplicar registros no MySQL ou MariaDB. Como que você faz para duplicar um registro aí? Você tem um registro no seu campo, na sua tabela, a sua tabela tem, por exemplo, 200 campos, como que você faz para duplicar esse registro? Conta aí para mim, escreve aí nos comentários. Eu vou mostrar de uma forma que você faz direto aí, não na sua linguagem de programação, mas sim direto no banco de dados. Então é isso que nós vamos aprender hoje. Bora lá? Ah, você é inscrito do canal? Não é? Então se inscreva aí. Valeu? Isso daí me ajuda muito e deixa um joinha. Falou? Abra aí o seu Workbench, ou vou usar aqui o HHSKL, tá? Eu tenho um banco de dados aqui bem básico, de um sisteminha de teste. Hoje nós vamos trabalhar com tabelas temporárias. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, vamos lá. Select, asterisco from, deixa eu ver se eu tenho um grupo de produtos aqui, ó. Não, cliente. Eu tenho um cliente só cadastrado nessa tabelinha de clientes. Eu só tenho um registro com N campos, tá? Como que eu faço para duplicar esse registro? Eu vou fazer agora que tem um só e depois nós fazemos com o banco que tem mais registros. Então você vai fazer assim, create, temporário, table, você vai dar o nome da sua tabela. Eu vou colocar TMP, que é de temporário, óbvio, né? Aí você vai colocar um select, asterisco, from, cliente, tá? Só que se eu fizer isso, vai vir todos os clientes. Então eu vou querer assim, where... Eu vou dar essa referência, ó, código for igual a 1. Então vamos lá. Código for igual a 1. E vou executar aqui. Beleza? Ele executou. Se eu escrever aqui, select, asterisco, from, TMP, observe que ele copiou o registro número 1, eu estou na tabela TMP. Ele copiou a estrutura da tabela já com registro, tá? Só que isso não basta, porque eu preciso agora ele autoincremento em sequencial, né? Então se eu voltar aqui para a tabela de clientes, não pode ter dois campos iguais, o código não pode ser 1. Então nós vamos ter que mudar. Então aqui na nossa tabela TMP, nós vamos fazer o quê? update, TMP, set, código, você vai setar o código, eu simplesmente poderia colocar 2, tá? Por quê? Vou colocar 3 e depois eu volto para o 2, só para você entender. Se eu colocar 2 aqui, ó... select, asterisco, tmp. Ele está com o código número 3 aqui. Beleza? E se eu quiser inserir o registro aqui na nossa tabela de clientes, que só tem 1, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer assim. Insert, into, aonde que eu vou incluir na tabela de clientes? select, asterisco, from, tmp, where... Como eu só tenho o registro no tmp, eu não preciso de where, mas se precisar, se é where... código for igual... Que código que nós temos na tabela tmp? O 3, tá? Executei aqui. Então, ele deu o insert na tabela de clientes, o asterisco são todos os campos de origem da tabela tmp, tá? Desde que o código seja igual a 3. Se nós consultarmos a nossa tabela de clientes agora, observe que tem o consumidor 1 e o consumidor com código 3. Tá? Feito isso, depois que você excluiu, quando você estiver trabalhando aí no seu PHP, sei lá, na sua linguagem de programação, no meu caso é o Lazarus, né, que é praticamente um Delphi, um Source, vamos assim dizer, você vai dar um drop table tmp, que você vai apagar essa tabelinha. Ou depois de um tempo, quando você sair, ela vai apagar também, tá? Beleza? Agora eu vou mostrar da outra forma pra vocês. Então eu tenho esses dois clientes, eu quero duplicar de novo. Vamos fazer com o produto agora, que você possa entender que produto tem mais. Select asterisco from produto. Eu tenho todos esses cadastrados, ó. Obviamente o código aqui principal não repete. Eu quero duplicar aqui a pizza de escarola com queijo, que é o código 86. Como que eu faço? Create table temp, beleza? Select asterisco from produto. O where código for igual, qual que é aquele de escarola? 86. Então eu vou criar uma tabela temp com a estrutura idêntica de produto e vou inserir o código 86. Se nós abrirmos aqui, select asterisco from temp, tá lá a nossa escarola com queijo, né? Quando nós temos muito produtos, update produto, set, código for igual. Aí que o bicho vai pegar. Eu não vou colocar na mão, por exemplo, o código, porque eu não sei qual é o último código pra mim fazer o incremento, correto? Então nós vamos usar um subselect. Como que nós vamos fazer um subselect aqui? Vamos selecionar assim, select, oita, select, max, código, as new, nem preciso new id, from produto. Então, ó, eu sei que o código do produto, o último foi 115. Se nós viermos aqui na tabela de produto e ordenássemos order by código desk, ó, o último é o 115, tá? Então eu vou pegar essa subselect, eu já também mostrei como funciona a subselect, vai lá no site startdb.com.br, nós vamos colar aqui, ó. Tá? Mas se eu fizer assim, os dois códigos, os últimos códigos, os maiores, são 115, então ele vai dar conflito. E pra não dar conflito, você coloca mais um, que ele vai pro 116, tá? where código for igual select test risk from temp. É 86. Então observe, nós vamos fazer update na tabela de produto da nossa linha temporária, né? Não, desculpa. Nós vamos fazer um update do temp, tá? Onde o código, eu vou repassar o último código da tabela de produto mais um, tá? Beleza. Se nós executarmos aqui o temp, ele passou já a ser 116. Então, a partir do momento, nesse momento, eu posso incluir aqui no 115, tá? Agora nós vamos voltar esse registro pra tabela de produto. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos dar um insert into produto, nós vamos inserir na tabela de produto, select asterisco from temp where, né, que vamos pegar todos os registros da tabela temp, where código for igual a 116. Se nós consultarmos aqui agora, ó, nossa tabela de produto, ele vai estar escarola com queijo na 16 também, e não só na 86, que era, né, ó, 86, nós duplicamos ele, e ele foi pra 116 também. Entendeu que fácil? Na realidade, você cria uma tabela temporária, copia aí o seu registro, muda o código lá, utilizando o max, né, pra ele pegar o código maior do código do produto, somar mais um para não dar erro de key, de primor key, e depois você pega e volta esse arquivo, esse registro do temporário para a tabela principal, e no final de tudo você dá um drop table temp. e morreu o assunto. Valeu? Se gostou dessa dica, dá um joinha, no próximo vídeo eu vou fazer isso funcionando em Lazarus, tá? É a mesma coisa do Delphi, então quem programa em Delphi, escreve script em Delphi, quem programa em Lazarus, escreve script em Lazarus, e você que tá em PHP, faz PHP, todo mundo vai ser feliz assim, valeu? Muito obrigado e até mais. Fui! Tchau, 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 tchau.